Boa noite, amigos. Aqui nos fala o Matheus Tibus, do canal Cicatron. Aqui é mais um Tibúcio Cast, do Tibúcio Altaquismo, né? Dessa vez com o nosso amigo Locking Arius, que ele vai nos explicar, né? O Elder Ring, não, não, o Elder Scrolls, né? Pô, meu amigo, em primeiro lugar, você tem uma atuação... Elder Scrolls, mas principalmente você mostrou em Skyrim. É, Skyrim, né? Pode me explicar o que é o Elder Scrolls, no caso, né? Não, mas em primeiro lugar, eu queria que você se apresentasse para nós aqui o seu trabalho, né? Esse aqui mais precisamente é o Skyrim. É, né? Eu queria que você... Pra que... Hã? Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Vou olhar aqui, já já aqui, se não é só algum negócio da transmissão ou se tá mandando... É, enquanto ele não arranja, não ajeita aqui, vamos lá. Novo mesmo, muito obrigado. Qualquer problema, qualquer coisinha, eu dou uma... Vai estar aqui a tela. É... Dá aqui uma tela, por enquanto... Loloque, né? Pode dizer o seu nome, real? É, tá dando... Boa noite, muito obrigado, meu amigo. Ah, tá aí, ó. Ah, coisa só da hora. É, né? Só... Então dá aqui uma tela logo, porque se não tá dando certo, meu irmão... Eu sou... Boa noite. É... Sou louco que nada... Eu não tô te ouvindo de jeito nenhum. É, a internet não tá ajudando, não. Mas vai lá, tenta de novo. Se apresenta aqui. Eu peço que todos vocês se inscrevam lá na Twitch dele, do Loquinarios. Né? Ajudando. Tá dando certo, não? Tá. É, meu amigo, já que não tá dando certo isso aí, você dá a kill aí nessa tela, aí é... Desiste de fazer streaming, aí a gente discute mesmo a lóra do jogo, né? Vou pegar mais um celulazinho aqui pra cá. Certo, tenta aí de novo. Tô ouvindo nada. Se quiserem fazer... Não. Não tô te ouvindo nada, certo? Ok. Agora sim. Eu peço a todos vocês que deem um like agora pra impulsionarmos a live, pra ver se nós conseguimos resolver esse problema. Vou remover a tela da transmissão aqui. Pera aí. Vou remover a tela da transmissão aqui. Toda hora. E não te tá ajudando, hein? É. E não te tá ajudando. É. É chato isso, né, meu amigo? É. Pois é, eu não... Vou ter que ir pra então. Pois é, né? Então... Que TT o quê? Chibu. Nunca ninguém me chamou desse apelido aí. TT ou Chibu. Não sei. Nunca ninguém me chamou disso aí. Rapaz, o último capítulo do One Piece, eu acho que foi o capítulo mais revelador, assim, em muito tempo, né? É, Locke. Agora tá... Dá certo? É, dá certo pra conversar. Pode só me dar certo pra compartilhar a tela. Tem nada não. Tem nada não. Já tem muita gente aqui. Eu peço a todos vocês que dêem um like agora. Faça agora a sua apresentação, meu amigo. Né? Pra todo mundo te seguir na Twitch. Então, eu sou o Locke Narius. Eu faço lives na Twitch. Geralmente pela parte da madrugada. O comecinho ali da madrugada pra... Pra uma tarde da noite. Pra gente pra conversar com a galera. E... Tá mostrando... Algum gameplay de fundo. Quais jogos você mais utiliza, meu amigo? Lá na gameplay? De quais jogos você mais gosta? Depende. Vai depender da saga que eu vou... Vou seguindo no momento. No momento, agora, estou jogando a Sariyakuza. Sim. Do que fala a Sariyakuza, assim, que eu fiquei muito... Eu peço que todos vocês sigam o Locke agora. E vocês já sabem, né? A todos vocês, né? Que podem... Aos que chegaram agora, inscrevam-se no canal. Deem o like, né? E a todos vocês, sigam lá na Twitch agora. É o Furro, seu amigo, né? É o Ais. É o Ais? É, ele também faz live lá na Twitch. Eu já vi as lives do Ais. Prazer, Ais. Eu quero ter você aqui também, né? É pra vir aqui também. Aí, mandar uma pergunta e responder. Com certeza, vocês já sabem, né? Manda ou pelo Superchat ou pelo Pix. Aqui. De preferência, 50% cada um. Se não pode... Mas as suas lives, meu amigo, começam que horas, assim, de madrugada? Uma da madrugada, meia-noite, uma da madrugada. Como é? É, pode geralmente é 11h30 até 1h da manhã, assim. Pode começar. Mas eu coloco pra estipular geralmente meia-noite. É. Porque aí fica um horário mais fixo. É. E isso é pra... Mesmo assim, pra quem não tá com sono, quem tá fazendo nada, vai lá e passa lá e... Ah, vou assistir um troço aqui. Se quiser conversar, eu converso lá, eu respondo qualquer coisa. Eu já... Eu comecei a fazer live pela Trovo. Comecei pela Trovo. Só que a Trovo meio que miou. E aí eu... Pô, me voltei pra Twitch. YouTube, você não pensa assim em entrar, não, nesse nicho? Não, não. YouTube, não. YouTube, não, né? YouTube... Mas, no caso, uma pergunta agora, certo? Qual é a sua... Mas, no caso, De quais jogos você mais gosta de ver lá na Twitch? Quais jogos você mais gosta de fazer streaming lá na Twitch? Locke? Foi a Trovo, não, né? Tancou a América Latina. Pois é, né, Ainz? Gosto muito do seu trabalho lá, né? Eu via muito lá. Na época da Trovo ainda. E o Locke não tá respondendo, né? O que será que aconteceu? Quais argumentos foram usados nessa live do Guilherme Freire sobre anime? Quais argumentos foram usados? Fiquei curioso. Eu quero ver essa live aí, né? Espera ainda, porque eu recebi uma ligação agora aqui. Ih, rapaz. Pois vai lá. Faz a ligação. Não, não. Tudo que eu falei. Já saiu. Já saiu. Já saiu. Eu tava te ouvindo aqui, mas só que recebi a ligação aqui na hora. Repete só um pouquinho aí. Não, quais jogos você mais... De quais jogos você mais gosta, meu amigo? Por cada geração. Por cada geração. Ah, então. Inclusive, eu ia te dar até um negócio. A gente tá no quadro Tibu Sotaquizo, né? Só que, sei lá, eu não entendo quase nada de anime. Tem gente que entende mais coisas de anime que eu. Mas hoje, temático é o da Scroll. Se alguém fizer a pergunta de anime, a gente entra. Eu sei, eu sei. É porque aí a gente já podia fazer alguma coisa pra, sei lá, criar um quadro de games. Se tiver interesse ou qualquer tipo. É uma ótima ideia, mas assim... Falou com teu amigo... Falou com teu amigo, acho que semana retrasada foi, sobre Elden Ring. A gente fala um pouquinho sobre Elder Scrolls. Sim, 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 sim. Hoje já é sobre o Elder Scrolls, né? Que é um dos seus jogos prediletos lá, né? Inclusive, o Skyrim foi um dos meus jogos prediletos, assim, por muito tempo. Eu acho que foi o segundo jogo que eu mais joguei. Eu só não joguei ele mais do que Ragnarok Online. Que é um jogo online. Na época que eu joguei. O Elder Scrolls, ele é disponível para quais plataformas, meu amigo? Hoje em dia, quase tudo. É Xbox, Playstation, PC. E é um jogo antigo. É um jogo antigo. Já tem 11 anos. Ah, então é antigo. Então é antigo. Porque assim, pra mim, pra quem não tem um PC que preste... Eu acho que pra quem não tem um PC que preste, qualquer jogo é antigo. Você concorda, meu amigo? O que é isso, Matheus? Isso é uma sucata? Rapaz, é porque eu uso o Linux ainda por cima, né? Mas eu acho que tem como rodar no Linux, né? Tem? Rapaz, eu nunca... Quase jogo nenhum dá certo você jogar no Linux. Só se o jogo for emulado. Se o jogo for emulado, dá certo no Linux, né? Ah, o Waze, ele usa Linux. O Waze usa Linux? Tem como o Waze falar comigo? Ah, usa o Linux, né? Ah, e como é que coloca esse jogo, né? O Elder Scrolls, como é que coloca ele no Linux? Depois eu falo com o Waze, que eu queria, inclusive, trazer o Waze aqui para o Siquetron. É, eu não sei como coloca, porque eu sou um player de console, então não tenho a mínima ideia. Às vezes eu só usava o computador do Windows só na questão do Windows, que é para fazer só aquelas coisas mais básicas de trabalho, tipo assim. Qual foi a pergunta que você fez aí antes? Não, eram só essas que eu já te fiz mesmo, né? Mas deixa eu só abrir aqui a outras perguntas, né? Eu queria só que todos vocês deem o like agora, né? E que se inscrevam aqui no canal para impulsionarmos agora essa live, né? Deem todos o like agora, né? Responder aqui a... No caso, o Elder Scrolls. O que ele faz? Do que ele se trata, Loki? Ele é um jogo de RPG. Que é muito conhecido. Ficou conhecido mesmo com Skyrim. Mas ele é uma série bem antiga. Que já tinha ali na época dos PCs antigos mesmo ali. Eu não sei nem se é do Doys, daqueles primeiros Windows. Mas os dois primeiros, eles... Já tinha essa premissa para ser um RPG em primeira pessoa. Tanto que todo o combate dele é meio que voltado dessa forma. Por isso que ele é até um pouco ruim. O pessoal fala, às vezes, é um pouco ruim para jogar em terceira pessoa. Mas é porque ele foi feito para ser algo em primeira pessoa. E a Loro? Sim, continue. Vamos desde o início. E aí, vai ter... Vai ter algum... Mesmo. Ele vai ganhar um pouquinho mais de popularidade no Mourin. Que é quando eles realmente trabalham boa parte da lore dele. Vão deixar ali o jogo... Mais rico, por assim dizer. Porque antes eles só tinham feito algumas coisas aqui e ali. Aquela corba básica. Eles criaram raças. Aí tinha classes. Coisas que tinham em todo tipo de RPG. Sim, continue. No caso... Qual é o enredo do Elder Scrolls? No geral? O enredo geral? Não, ele é uma série. Então, ele vai ter todo um enredo. Em cada um dos episódios dele, ele tem um enredo. Por exemplo, o primeiro de todos, que é o Arina. Ele se trata ali do sequestro do Imperador. Pelo conselheiro dele. Só que eu não conheço muito porque eu realmente não joguei o primeiro. Eu fui jogar a partir do quarto. É o Oblivion. Que, inclusive, é até melhor que o Skyrim, em questão de história. Ah, as Gnosis é o Descordianzais. Vamos chegar já já aí. Tem Gnosis no meio, né? E muita. Continue, meu amigo. Ele está falando também com... Está fazendo as duas lives ao mesmo tempo, né? Não, não. Estou aqui bem básico. Mas, no caso, o Elder Scrolls, ele é japonês ou é americano? Não, é americano. E vamos lá. Do que se trata, no geral, o Elder Scrolls? Ele é um RPG. Geralmente tem aquelas coisas... Como eu falei, pô. É um RPG. Eu não sei como dizer assim, se trata. Você está bem básico? Não, é porque as perguntas do Matheus, também eles colocam uma pergunta bem geral. Eu não tenho como explicar o negócio mais complexo do negócio bem geral. E, no caso, o Skyrim, do que ele se trata? Vamos lá, cada um deles. O Morrowind, o Oblivion e o Skyrim. Pronto, eu vou começar assim. Vou começar logo falando sobre a questão da parte da Lore. Porque tu vai perguntando do negócio. Skyrim, do Oblivion, do Skyrim. Então, o Vakim pode ser arquétipo da salvação cristã? Não, exatamente. É porque não. Vou explicar aqui. É. Por exemplo, no universo de Elder Scrolls, eles não têm... A magia lá, ela é algo palpável. Então, tu... Tem essa coisa... Que todo mundo consegue utilizar magia e tudo mais. Todo mundo, geral, né? Geral. É claro que isso vai depender também da questão do... Da prática, da habilidade que cada um tem. E aí? E... E aí também... Só que, ao mesmo tempo, eles têm uma certa, digamos assim, certeza sobre o... Sobrenatural. Sobre o preto natural. Sobre a questão de um mundo... Tem a unicamente metafísica. Porém, não é bem... Não é bem... Não é bem com o mesmo... Direcionado. Existem várias fontes. Tanto que, para tu catalogar a lore direito, é uma coisa complicada. Eles gostam de colocar aquilo... Várias pessoas falando, comentando... Coisas divergentes. Sim. Inclusive, já me disseram que tem muitas contradições nesse universo de Elder Scrolls, né? Sim, algumas são bem propositais. E no caso... O Eyes disse... O Eyes disse que queria até participar, se pudesse. Vamos! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Onde é que eu mando para ele? Com o Eyes... Loquinarios e Eyes, né? Vamos lá! Traz o Eyes também, certo? Coloca o Eyes também. Tem como ele entrar agora? Eu vou mandar o link por um sussurro para ele. É! Manda! Manda o link por um sussurro, né? Eu vou até editar aqui o nome, né? Com o Loquinarios e Eyes. A-I-N-S, né? A-I-N-Z. A-I-N-Z, né? Colocar aqui o link para o Eyes. Manda um sussurro aqui para ele. O sussurro é de qual plataforma? É da Twitch. Da Twitch. Da Twitch. Qual é o link dele, qual é mesmo o link dele, do canal dele, do Eyes? Ele tem lá também na... Na Twitch. Também é só para colocar Eyes, underline 79. Eu já encontrei. Pronto. E voltando para essas questões das contradições e tudo mais. Certo. Na teoria, existe o que seria um único Deus. A gente fala aqui na parte de divindades. Vou começar logo pela questão das divindades. Porque é muita coisa que tem relacionada à divindade. E eu sei que tu quer falar de Gnose aí no meio. Sim. Exatamente. O canal do Mateus é para bater em Gnose. É. É. E existe... Na teoria, existe um que seria um Deus... Deus criador de tudo. Deus criador de todas as coisas, coisas do tipo. Porém, esse Deus é o que eles chamam de... The Godhead. Sim. Só que não existe quase nenhuma fonte sobre esse Deus. No próprio podcast do Exodus Scrolls. Sim. Você vai encontrar ela só em alguns livros. Que teve... Uma ordem, que é a ordem de Santa Alessia... Santa Alessia, na verdade. Alessia. Que foi a primeira a cultuar esse Deus. Porém, essa ordem se perdeu e deixou de existir. Esse Deus, ele é um Deus ocioso, não é? Porque ele é um Deus... É, exatamente. Exatamente. Por isso também é conhecido como The Dreamer, o sonhador. Teoricamente, tudo se passaria na cabeça dele enquanto ele está sonhando. É um idealismo. É um idealismo. É, é porque eu acredito que isso foi daquela ideia de que... Olha o Ains aí. Cada um... Tudo bom? Tudo bom, Ains? Ele veio até de Cajito aí, ó. Segundo animado Pix, Elder Scrolls, é melhor que o The Witcher? Olha que nós tivemos aqui uma live, Zé, com um dos criadores do The Witcher. Do Apogás no Sofá, né? Um dos criadores do The Witcher esteve aqui. Você sabia disso, Ains? Eu não joguei no Witcher. Sabia, não. Mas é ótimo o Witcher. Teve um sucesso astronômico e muito rápido, até por causa da companhia, né? Eu não cheguei ainda a jogar a saga do The Witcher assim, não. Eu joguei o primeiro, que foi no... Que é até no computador. Ele é antigo que só o primeiro. Mas isso foi há muito tempo. Isso. Sim, só pera aí ainda. Ains, pode se apresentar aí antes de eu continuar? Apresente-se, Ains. Eu sou Ains. Meu nick, eu brinco que é de A a Z, porque eu jogo vários joguinhos de vários jeitos diferentes. Eu também faço parte da bancada de discussão junto com o Loch Nari e outras pessoas, né? O Loch Nari é menos presente, mas a gente sempre conversa sobre vários assuntos diferentes. Há alguns assuntos mais conservadores, outros assuntos um pouco mais extremistas, vamos dizer assim. Sim. E eu sou... Ou tento sair de ser ex-furro, né? A câmera não tá funcionando direito, então pelo menos a boca tá movendo aqui, do personagem. É. 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 No caso, vocês... Essa bancada, como é que é? Tem como me levar lá qualquer dia na bancada, né? É, acredito que sim. Acredito que sim, é só a questão de... Assim, que a pessoa principal lá é o Code Hack, né? Você tem outras pessoas ali ao redor que tem mais ou menos que mantém o gerenciamento, né? O posicionamento do papo. E aí a gente vai discutindo os assuntos, vai brincando aqui e ali, ou vai puxando uma coisa nova. E aí acaba ficando engraçado, entretém as pessoas. É, vai dependendo de cada um, porque tem algumas lives que vão sendo puxadas pra um negócio mais sério, os que são mais sérias. Isso. Até uns que vão ser pra uma discussão mais... Agora, eu achei que... Eu sabia bastante coisa sobre Skyrim, que eu fiquei praticamente 5 anos jogando, mas quando eu cheguei perto do nosso amigo Locinarios, eu vi que eu só tava no início. Ah, só tava no início? Eu joguei o Oblivion por muito tempo, que eu fiquei apaixonado, e eu fui pro Skyrim, né? Só que o Locinarios... Qualquer coisa que eu pergunto o Locinarios, o Locinarios pega... Não, não é bem assim, olha só, faz assim, assim, é por causa disso, disso, daquilo, né? Mas a questão do Elder Scroll, né, Locinarios? É por causa dos Elder Scrolls. São os Scrolls, né? Sim, são os pergaminhos que são mantidos ali. Cada um tem uma espécie de conhecimento de pronto. Isso aí já é um agnose. Eles têm um conhecimento... Oculto. Oculto, dá poder e tudo mais. Mas, inclusive, o Elder Scrolls de Skyrim é o que dá o conhecimento lá sobre o Dragonrange, que é um poder, um dos shouts pra derrubar os dragões. Isso. Que no último é o Dovaquim, que se passa na parte norte do reino, né? O Império. E aí, você tem vários períodos do Império, que ele foi se desenvolvendo, né? Nas fronteiras. Pergunta paga. Não, não, não é nem a pergunta paga. Eu vou falar, já dá essa pergunta paga que tem a ver com o Godhead. Eu ia dar continuidade. Certo, foi daí. Quando é que chega o debate e fala-out. Chama depois o Flávio aí, que ele vai passar três horas perto do Matheus aí sobre o fal-out. É o fal-out e já era. É ele mesmo. O Flávio, eu não sei se ele tá assistindo aqui. Tá, tá lá, tá lá. Tá no canal do... Eu sei que tem o canal do Locke-Naros. Eu peço a todos lá que estão no Locke-Naros que venham aqui pra mim, certo? Venham dar o like aqui, né? O Gefilho, bota de novo a pergunta do Gefilho. Certo. Sobre o Kim. Pois é, tem essa questão do Godhead, que ele seria esse espécie de deus oculto. Como é que tu falou mesmo? O que é conhecido como... É ocioso. É ocioso. É, ele seria esse deus ocioso e tudo mais. E essa ideia desse deus ocioso é porque ela pega daquela coisa de que, na teoria, nós poderíamos ser espécies de deuses criando mundos. Porque ele tá meio que colocando que os criadores daquele... do universo de Deus do Scrooge, eles seriam esse deus. Ah, sei se eu 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 sei. Aí já entra na questão de cabala, né? Aí já entra na questão da cabala. Que não é... Que tem um princípio, no caso, né? Que existe uma hierarquia de criadores que não acaba mais. Aí já entra na cabala, gnosticismo, gnose. E o kin, o kin, que o cara falou, ele seria como uma espécie de budismo. É um aspecto do Buda. Porque quem atingiu o kin foi o Vivek, que é um... Ele é uma espécie de deus vivo que tem em Morinj. Aparece no episódio de Morinj. Ele é um deus vivo. Por quê? Porque ele, digamos, ele conseguiu atingir essa compreensão. Que é a gnose. É. Inclusive, quem está em contraposição dele seria o Dagolf U. Que ele diz que conseguiu essa compreensão. Só que não é explicado bem. Talvez ele não tenha conseguido essa compreensão. Porque ele não atinge esse patamar de deus. No caso... Esse conhecimento oculto que dá a libertação e dá a pureza é a gnose. No resto é dúvidas quanto a isso. O kin é a gnose no universo do Elder Scrolls. O kin é basicamente a gnose budista. Se a gente fosse para ser algo mais preciso. O Elder Scrolls, ele já é um universo idealista. Assim como o budismo. Afinal de contas, tudo aquilo ali, assim como o budismo e o hinduísmo. Porque tudo está sob o véu de maia. O sonho. O sonho do deus. O sonho do deus escondido. Que é um deus que, além de ele ser um deus abiscondito, um deus escondido, é um deus ocioso também. É um deus ocioso. Porque ele não faz mais nada. Ele delegou tudo para os outros deuses. Que nem, por exemplo, é o caso da Macumba. E aqui que tem o que seria, pelo menos, a diferença de alguns desses, de atingir esse tal do conhecimento. O Vivek, ele teria atingido por si próprio. O Talos, também conhecido como o Tavius Septim, ele seria sido delegado, os deuses delegaram esse conhecimento para ele. Não é explicado direito, mas ele consegue atingir o status de divindade também. Para quem conhece o Talos, é até um dos novos deuses e faz parte também, bem da trama central ali de Skyrim. Aquelas colunas de vários deuses dentro de uma igreja só. Aí você tem um dos principais que até os elfos detestam. Esse caso é o Talos? É o Talos. Ele é um deus humano. Ele é um deus humano que foi emancipado. E existe outra teoria também de que, uma terceira forma de atingir esse conhecimento, mas essa é uma bem teoria mesmo, que seria através da questão materialista. Que, nesse caso, teriam sido os Dwemers, que são os anões que, tecnicamente, não existem mais em toda a lore. A voz não está saindo. Ficou sem voz. Elder Scrolls, Cyberpunk, Elden Ring, por que tanta agnose ou transformismo técnico ou bruxaria nos jogos? Pergunta para o nosso amigo Zé. Isso aí eu não sei o que eu sei dizer, mas é simplesmente questão de influência. Você vai puxando influência de uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá, e isso vai entrar de qualquer forma. Às vezes não é nem intencional. Não é nem intencional, às vezes. Eu acho que a questão também passa um pouco da fuga pela realidade que esses jogos proporcionam. Você perde meses ou muito tempo dentro desses jogos. É porque é o seguinte, a agnose, ela é a religião oculta da contracultura. Isso é uma coisa que é meio escondida, é pouco admitida, pouca gente tinha coragem de falar sobre o assunto. E esse meio dos games e também dos animes e também de outras animações, isso tudo é algo proveniente desse meio da contracultura. A programação, como hoje você tem em larga escala, ela é proveniente daquele ambiente contracultural, da Califórnia, de certos setores da Inglaterra, etc. Eu acho que alguém que pode explicar muito bem a questão da relação dos games e as coisas do tipo seria o Lusca. Mas eu não sei se ele faria a live aqui contigo. Não sei disso aí. Por que não? Por que ele não faria? É bem ocupado. Muito ocupado. Ocupado com o que, assim? Eu fiquei curioso. Porque tem sujeito que diz que é ocupado e ninguém sabe com o que. Não, é que, na verdade, o Lusca, ele tem vários projetos, tanto dele, quanto de uma outra pessoa, né? E também tem a questão da família dele. Então, ele acaba que, para o nosso próprio grupo, ele, às vezes, entra, às vezes, conversa com uma outra pessoa, mas... Realmente, é bem difícil de conversar, de falar. Até a live dele, até a live dele, eu acho que está quase um mês que ele não está fazendo. É. Mas é mesmo, né? Mas é mesmo, né? Não, a gente perde o tempo, às vezes, né? Ele é o que mora em Portugal, é? Não. Não. Quem mora em Portugal, é o Seixão. Seixão. Tudo isso... O Zé está dizendo, né? Que tudo isso... Está falando sobre o Kodak, né? Que tudo isso é da bola do Kodak, que era amigo do Zona Orata. O que é que vocês acham do Kodak? O Kodak? Ah, o Kodak, ele é... Fazer muito gente boa. É, o Kodak, ele é... Gente boa. Ele é versado em algumas áreas. E... Ele é bem... Ele é meio nervoso, porque ele... Mas o bom disso é que ele sempre bota a ordem na mesa, né? No grupo. Sim. Então, ele sempre administra bem. Eu, por exemplo, eu sou muito confuso. Né? Então, eu não posso mais. Tem cada um... Cada pessoa que chega contribui com alguma coisa. Mas o Kodak é o parâmetro central. Você também tem o PG, que ele também... Ele também fala muito sobre jornalismo e psicologia. Também é excelente conversar. A gente tinha um outro que está mais distante agora, que falava sobre arquitetura. Então, toda hora tem alguém novo, diferente, que aí coloca alguma brincadeira ou alguma... Algum assunto a mais, né? Eu acho interessante essa parte da internet de a gente discutir, conversar. Foi bom. O Kodak, então, ele é o líder de uma bolha virtual. Ou alguém poderia dizer. É. Pode dizer que sim. É, praticamente é uma comunidade que ele tem lá. No caso, ele seria o análogo aqui. Mas eu já vi o Kodak, né? Inclusive, ele tinha um canal muito bom. Que muita gente, né? O pessoal lá do Condor, né? Dizia muito que o Kodak era um cicatron, digamos assim, para o povo. Né? Porque ele falava muito... Ele gosta de uma coisa mais simples mesmo. Tanto é que, às vezes, eu pego uma palavra mais rebuscada. Ele já me puxa a orelha aqui. Ó, vamos falar uma coisa mais tranquila, que o pessoal entenda. Aí, ué, realmente... O que foi aquela briga do Kodak com o Nando Moura? Que eu nunca entendi. Ah! O que foi? Né? Não, só... Vamos... Deixa eu só responder aqui ao Zé, né? Uhum. Pique de dois reais. Richard Stallman, né? A prova disso tudo. Contra a cultura e anarquista até hoje. Vários outros, BSD, Linux, Fresno Software, são tudo malucos. Já o povo do open source parece ter sido captado a se tornar agente do Império Americano. Só não ser a ideologia dos programadores chineses e russos. Os que eu conheci eram, geralmente, malucos, né? Comunistas e, no caso russo, perenialistas e também gnósticos. Mas, geralmente, esse povo da... A contracultura americana foi completamente escooptada pelo Stavrosman. O que não aconteceu por completo no caso da Europa, né? Mas... Então, eu não sei o que é que vocês pensam sobre isso aqui. O que é, pessoal? Quer falar ou não? Isso eu não sei, não. Isso eu não sei, não. Assim, eu acho que... Eu não falo da Lore. É, eu acho que cada lugar sofreu um tipo de influência, né? Dos pensadores, né? Seja local ou imperialismo, né? A gente sofre muito imperialismo anglo-americano. Agora, a gente está sofrendo muito imperialismo chinês, né? É bom a gente manter sempre se raciocinando. Sempre raciocinando sobre os assuntos. Porque, muitas vezes, aí, quando a pessoa perde essa consciência, né? Essa consciência crítica, aí surge muita desgraça, né? Aí a pessoa surge a alienação. Sim. E o que aconteceu entre o Kodrak... Não, pois é. Mas dizia que o Kodrak fala a palavra dos temas no Siketong com uma linguagem mais simples. Vocês concordam com isso aí? De uma maneira, sim. Sim, porque ele tem um negócio bem católico ali nas lives dele. E isso é um negócio bem do povão mesmo. Ele é católico, né, o Kodrak? Sim, ele é católico. Rapaz, uma pergunta aqui pra vocês dois. O que foi essa confusão que teve entre o Kodrak e o Fernando Moura? O que foi isso que aconteceu? Porque o Fernando Moura parece que perseguiu o Kodrak. O que foi que houve? O que aconteceu? Bom, basicamente, teve atrás alguma conversa entre os dois. E o Nando Moura jogou algumas palavras, alguns dados dele no público. Alguma coisa assim. Então, deu ruim, né? Isso prejudicou o Kodrak? A questão é que, quando você começa a falar as coisas na internet, tem certas pessoas que querem perseguir, né? Sim. Aí querem limitar o alcance e tal. Sim. Então, é meio... Acaba ficando meio zoado, né? Eu próprio gosto do VTuber, mas também é uma forma de proteger. Assim como o nosso amigo Locinares tem essa figurinha também. No caso... O que é o VTuber? Que eu nunca tinha visto. Está todo mundo comentando. É esse bonequinho aí. Isso. Esse bonequinho pode ser animado ou não animado, né? No caso, é porque eu sou a Shurri. Ainda tenho as orelhinhas aqui. Mais uma vacalha, né, meu amigo? Mais uma vacalha. Aí a gente brinca e tal, né? Eu gostava de... Eu era bem infantilizado há bastante tempo. Aí, com o tempo, eu fui ficando mais adulto. Posso dizer assim, né? Mas as orelhinhas ainda ficaram. Mas eu vou dizer uma coisa aqui a vocês, né? Mas no caso, a minha impressão é o seguinte, é que essa subcultura gamer tem poucos canais bons no Brasil mesmo de análise, né? Sim. Quais canais vocês consideram bons? Antes de nós voltarmos lá no tema principal. A lore do Elder Scrolls. É... O Lusca. O Lusca. De cara, Lusca. O Lusca. Tem um que eu gosto, que é o Pompano. Pompano. E o outro? E assim, eu só assisto esses dois, assim, de coisas direto. A maior parte que resta é só notícia. É... Relacionado à promoção, todo tipo de coisa. E outras coisas. E tem canais de lore também. Pode achar por aí. Mas canais de lore bons, mesmo, eu recomendo o da gringa. Vocês ainda acham que desses dois meios, anime e otaku e gamer, o meio gamer é de nível intelectual mais alto que o meio otaku no YouTube? Então, aí você pegou uma boa questão. Eu acho que é igual, mas a idade é diferente. O otaku seria alguma coisa mais jovem, né? Porque ele é mais formado na área de... Ele pega mais o mangá, enquanto que o público gamer, ele já tem um período lá atrás, desde o Atari, desde o MSX, no meu caso. E aí a gente vem trazendo isso. Tanto é que a curva de compra desses produtos agora está com o público de até 35, 40 anos. Então, você vai ter velhinhos no futuro, comprando games e talvez, por exemplo, meu sobrinho, ele apesar de gostar de games, ele pega os jogos simples. Então, eu não vejo ele continuar essa curva de comprar jogos, de continuar os videogames. Eu vejo ele parando no futuro. E no caso, esses duemers, né, duemers, são os jubi... Qual é a semelhança que vocês veem? Eu não sei se são os jubi... É porque... É, eu não sei se são os jubileus... Porque, assim, eles são colocados como uma espécie de raça atlantiana, vamos falar assim. Isso, mágica? Não, não é porque é mágica, é porque eles desapareceram. Eles simplesmente desapareceram do universo. Ah, desapareceram, né? E qual é a semelhança que eles têm com os jubileus, né? Eu não acho que não tem tanto assim, não. Eu diria que os altmars seriam mais semelhantes em algumas questões. Por exemplo... Eles... Os altmars, eles se colocam como a raça mais próxima dos deuses, vamos falar assim. E são de fato? Não sei, porque tem a parte que... É porque é o seguinte, tem uma parte que as criaturas, elas são os elnofeis, os elnofeis, que elas se dividem entre os mares e os men. Ger são os elfos e os men são os... São os humanos. Aí vai de diferentes raças de elfos, que são os altmars, os bosmars, os damers. E os men são os homens, pessoas. Aí os povos vêm a gente abaixo deles, né? É, os altmars principalmente. Então, aí eu vou voltar aqui. Pronto, eu falei do Godhead. E existe a questão das divindades supremas que são conhecidas, vamos falar assim. Ela começa já por aquela questão, acho que é maniqueísmo. Tem um deus mau e um deus ruim. Sim. Os origines. Anu e Padomai. Anu seria uma... Seria a representação suprema da ordem... Da ordem da constância, vamos falar. Enquanto Padomai seria uma energia da revolução e mudança. Qual dos dois é o bom? No caso, seria Anu. A gente poderia falar assim, que o Anu seria o bom. Tanto que Anu, também conhecido pelos elfos, como o deus supremo lá, como é o Anuiel. Que é isso que representa a ordem, constância, luz e o tudo. Enquanto o Padomai, o Padomai, ele tem a forma, teoricamente, física dele. É Sifis, pra quem conhece. Quem conhece a Skyrim, ou qualquer outro jogo de Elder Scrolls, sabe que Sifis é o cara da... É o... É o The Dreadfather. O... O cara da Dark Brotherhood. Tipo, Deus Supremo da Dark Brotherhood. Ele representa o caos, a revolução, as trevas e o nada. Inclusive... É, o vazio. Ele é o vazio. Em oposição ao Anuiel, que seria o tudo. No caso... Pode ler. É... Vai, fala aí. No caso... Uma pergunta a você, no caso. E o que são os da Edra? Ah, os da Edra... Vamos chegar mais lá. Certo. Eles fazem parte dos ETAs, mas só que isso aqui é uma coisa que eu ia falar um pouco depois. E continuando com o Sifis, ele é tipo assim, a Dark Brotherhood é literalmente como se fosse uma organização meio satânica mesmo. Ah, é. Porque até mesmo a figura da Mãe Noite... Night Mother, isso. Night Mother, eu colocaria ela como se fosse uma espécie de Ante Maria. Sim, é verdade. Porque ela concebeu os filhos de Sifis e sacrificou eles. Sim. Para... Uma espécie de simbolismo e tudo mais. E ela só fala somente com o... E só podem se comunicar com o Sifis através dela. Sim. É uma mediação maligna, né? É, ela é uma espécie de Ante Maria. Isso. Certo. E aí você teria um listener, né? Uma pessoa que ouve essa pessoa, essa Night Mother que já está... Essa senhora que já está falecida. Só tem um cadáver lá. E essa é a parte mais bizarra. Sim. E normalmente é o personagem principal. É. Que é a parte engraçada. É ele quem... Você tem uma inversão de simbolismo. É aí que entra esse componente satânico, né? Aí é que entra esse componente satânico. Você seria o portal, né? Que ouve o sobrenatural e transporta para o real. Sim. Ela vê a próxima vítima e aí você ouve e fala para o... Como é que é a mão, né? O Locinários. A mão negra. Que é os cinco tenentes, né? É a mão negra. Isso aqui é até uma referência àquele mesmo que a organização terrorista que tinha no... Que matou o arquiduque lá por causa da Primeira Guerra. Sim, na Sérvia. Na Sérvia, né? Na Sérvia, sim. É. Sim, sim. Muito bem lembrado. É uma organização terrorista no caso, né? E... Continue, né? No caso, continue aí sobre a história, né? Estão dizendo aqui que é lixo total, né? O Elder Scrolls. Que a história é só besteira. Vocês descobram? Não, tem coisa interessante lá. É porque essa parte cósmica... Eu também estou achando. De divindade. De divindade é... É meio zoada mesmo. Mas continue. Aí, através dessa meio que tinha uma união de energias entre Anu e El... Melhor, Anu e Padumai... Você tem a criação do Aúrbis, que seria o Universo. E... E cada um deles, tanto Anu e El, Ele cria o que seria uma espécie de deus a partir daí. Que é Akatosh. Aurel, na verdade. Até os próprios elfos falam Aurel. Que é o nome original dele. Aurel, também conhecido como Akatosh. Quem não sabe o Akatosh é o, tipo, Deus chefe do panteão. Sim. E ele é o deus dos dragões. Que tem a ver um pouco com... Que já tem a ver com a história do próprio Skyrim. E na... Na... Na lore de The Old Scrolls, Os dragões, eles são como anjos. Os anjos... A figura angélica é formada através dos dragões. Então, tipo, Aurel é como se fosse o... Uma espécie de grande arcanjo. Ele é o líder máximo dos dragões. O deus dos dragões. Ele lembra muito, então, o Marduk. Esse Akatosh. Lembra muito o Marduk da religião dos sumérios. Esse dragão primordial. Não lembra? Não parece um pouco? O dragão primordial que veio do caos. Veio de uma emanação caótica. Não. Ele, na verdade, foi uma criação de Anuiel. Sim. Então, ele veio do... Ele é uma espécie de... Já vem da emanação de ordem. Sim. Sim. E aí, em oposição, você tem o Padomai, que ele cria Lorcan. Também conhecido pelos nórdicos como Shor. Lorcan seria o... Teoricamente, o demiurgo de verdade, assim, que o mundo foi uma ideia dele. Sim. O Dovaquim... Então, ele é o demiurgo, né? Esse... Lorcan é. Lorcan é o demiurgo. E Dovaquim, quem? Esse aí. Dovaquim é... Ele é o cara que... Tipo, ele tem alma de dragão e ele consegue absorver as almas dos dragões. Isso. Ele consegue falar a voz dos dragões. Não, o cara falou a pergunta aqui, anjos, escários na mitologia nórdica. Não, exatamente. Os nórdicos de escários são inspirados na mitologia nórdica. Só que os dragões de The Elder Scrolls, eles são como se fossem anjos. Sim. Isso vem do próprio... Da própria figura de Akatosh. Inclusive, Lorcan e Xó. Xó, ele é um deus do panteão antigo nórdico. Só porque não tem muita informação sobre esse antigo panteão. É como se fosse uma religião antiga. Inclusive, é... Até falando da questão da Akatosh, eu quero falar que o Dovaquim, ele mata anjos, mata dragões. Tem a figura de... No Skyrim. Tem a figura do... Como mesmo? Aquele dragão negro. Porra, me esqueci o nome dele. É o dragão do fim e do início, não é? É. Isso. Devorador de mundos. Eu esqueci do nome também. Qual é o equivalente ao Tiamar? Alduin. Alduin. É o Alduin. Alduin, isso. Alduin. Alduin, ele seria o primogênito de Akatosh. Sim. Sim. E a função dele seria destruir o mundo. Sim. No caso, ele é o equivalente, por exemplo, a essas figuras reptilianas da mitologia nórdica, como Jormungandr, esse tipo de entidade, que é muito o tipo da mitologia nórdica. Eu não sei se você... Sim, sim. Porque eu não sei se você sabe, mas a mitologia azeda, né? Foram escritas por padres católicos, né? Que eles estão, principalmente, registrando a religião que veio antes também. É uma religião que já era perdida naquela época. Os nórdicos tinham já se convertido ao catolicismo. haveria uma analogia aí também? Entre esses pontos? Bom, eu não sei dizer, porque a religião antiga dos nórdicos lá também foi perdida. Só que o que eu queria dar uma coisa a entender é porque existe também um dos livros lá, que é um comentário que se pergunta se Alduin também não é a Catoche. Não, peraí. É, se Alduin também não é a Catoche. Por quê? Porque o mundo, ele, na teoria, ele foi criado por Lorcan, que é o Demiurgo. E ele é, tipo, comprovadamente uma criatura má. Já já vou explicar mais ainda falando dele. Então, a discussão é algo bom. É. Assim, é um livro perdido lá que daria para entender. Por isso que eu falei. Eles têm muito essa questão de jogar pontos de vista diferentes. E, depois de Auriel e Lorcan, que eu falei aqui, você vai encontrar o que finalmente vai chegar na questão dos Aedras, os Aedras, que são esses, eles foram uns, digamos, espíritos menores criados dentro do Aúlbis. São os Etiedras. Sim. Aí você vai ter os Aedras, que são justamente as criaturas, são justamente os deuses ali do panteão. Tirando a Catoche, que ele já é um ser mais elevado ainda, e Talos, que vai se elevar depois, você vai ter todos os Aedras dentro desse ponto. Você também vai encontrar lá os Daedras. Entre esses Etiedras, você vai encontrar também os, além dos Aedras, você tem os Daedras. E aí você vai ter os Espíritos Menores e Magnus. Magnus, ele, teoricamente, é o Sol. E ele seria o grande arquiteto do mundo. Ele é o Otemiúrgo. Ele é o Otemiúrgo. Ele é o Otemiúrgo, só que esse aí, ele, digamos, ele se envergonhou do que ele fez e resolveu, digamos, sair. Sim. Simplesmente ficou a figura dele, digamos assim, o universo ficou, tipo, furos do universo, que ficou apenas dessas... Ele é o Sol e outros Espíritos Menores seriam as estrelas. Os Arcontes. Os Arcontes, né? Que eles é que não ficam administrando o negócio, né? Quando eles saem, né? Não, na verdade, esses aí simplesmente, digamos, que abandonaram. É. O Magnus seria como se fosse o deus dos... Como é mesmo? Dos... Os caras lá do compasso? O grande arquiteto do universo. É, o grande arquiteto do universo. É. É, a maçonaria. Um novo membro, salve, pode fazer a sua pergunta, né? Novo membro, muito obrigado, meu amigo. Pode fazer a pergunta, né? Mas continue, continue, meu amigo, que tá interessante. Já tem algumas perguntas, né? Mas continue, vamos lá. E aí, além desses Espíritos, você tem uns Espíritos mais menores ainda, que seriam os Zéu Nofei, que é o que eu falei. São os Merts e os Menos. Além deles, tem as entidades menores, tem algumas entidades menores, entidades também com inteligência. Esses que deram origem aos Bichfolks, que são Kajites, Argonias e outras raças que também tem lá. No caso? E, então, quer dizer que o ser humano, ele é um descendente dos deuses. É. Eles fazem parte desses Zéu Nofeis. Que, inclusive, tem um simbolismo aí de Caim e Abel, que tem dois tipos de Zéu Nofeis. Aí, um deles começaram a matar os outros e tomaram conta da região que seria Tamriel, que é o grande continente ali que se passa em todos os episódios da saga. Tamriel? Isso, Tamriel. Tamriel, né? Aí você tem ali onde é a sede do Império, que é onde passou o Oblivion. E aí você tem áreas mais chegadas a Pântanos, né? Que seria para o... Para o... Para os Argonias. Argonias, isso. Você tem a área mais parecida com o dos Felinos, né? A área mais Norte. Uhum. Aí, por isso que o 5 é mais envolvente nesse sentido. O 5 não, o Oblivion. Os Cari, ele já perde... Uhum. E os Cari? Ele já perde a cor. Ele já fica uma coisa mais ângulo, né? É igual quando você vai na Inglaterra, ele já tem uma cor mais acinzentada. É neve tudo em outro lugar. É neve. O pessoal já é mais broncudo. Né? Já vê com indiferença mágica. Na verdade, porque eles consideraram... Eles culparam os magos pelo caos que aconteceu na crise de Oblivion. E agora, eu não sei. Foi alguma coisa para comentar aí, Matheus? Não, sim. Que no caso, agora uma pergunta. Esses deuses, com o tempo, eles vão ficando cada vez mais distantes, né? Em cada Elder Scrolls, né? Não. Não exatamente. Agora que eu... Então, posso falar a questão dos Aedras. Como eu próprio falei, tem a Katosh, que é o deus do tempo dos dragões, que são anjos. Ele não é bem um Daedra. Não, ele não é bem um Aedra. Ele é um deus do panteão. Só que ele está mais elevado ainda do que os Aedras. E ele está... E ele, inclusive, é o que está muito envolvido na questão do próprio Elder Scrolls V Skyrim. Por conta do... Da questão lá da Alduin. Que seria o primogênito dele. E como eu falei, também existe a outra teoria, que parece um dos livros, de que ele seria o próprio Alduin. Sim. Que no caso, seria um evento metastático para destruir esse mundo ruim, né? Esse mundo imperfeito que teria sido criado pelo Demiurgo. Não é mais ou menos isso? É, na teoria. Porque a gente... É porque ele coloca essas coisas. É uma coisa de um lado, outra coisa de outro. Eles não colocam algo certo. No caso? Sim. Inclusive, ele também faz certa pontinha... É, ele também tapa... Tem uma questão da trama também na crise de Oblivion. Que ele, que é o responsável pelo sacrifício do Mark Septim, para conseguir derrotar o... O mesmo? Chegou aqui o nome do cara? Que era o Nisdeigo. Sim. No Oblivion. Sim. No caso... O Oblivion, o que ele fala em específico? Agora vamos para os vários jogos, um a um. Já já a gente chega lá. Eu não vou passar pela questão dos deuses aqui. Não, é porque o Oblivion, ele está muito mais ligado na questão do Merunis Dagon. Sim. Que é um Daedra. Sim. Ele é o vilão. É o vilão do quarto. Aí você tem também, que seria o Ar... Todos os deuses. Aqui, já chegando nos próprios... Próprios Daedras. Você tem o Arkei, que seria um deus da vida e morte. E do tempo cíclico. Porque o Akatosh, ele seria o deus do tempo linear. Sim. Aí o Arkei já faz mais parte do tempo cíclico. Sim. E ele é presente muito nessa questão de que ele seria o deus que... Todos os... Tipo, todos os cemitérios são de Arkei. Sim. Que ele é, assim, o deus dos mortos. Sim. Aí você tem Mara. Que é a deus do amor, da família, casamento, do compaixão. Inclusive, todos os casamentos são feitos nos tempos de Mara. E eles... E a figura dela... Você tem uma espécie de figura de Maria baseada nela. Tanto que você chega... Você procura aí, ó. Estátua de Mara. Geralmente tem uma apresentação meio assim. O engraçado... O próprio nome, né? O próprio nome também. Lembra-me. A própria questão de Mara, que é interessante, é que tem uma... Ele desassocia completamente com a questão de relacionamento afetivo, né? Você, por Skyrim e Oblivion também, a questão de você usar um amuleto para simbolizar que você está procurando um parceiro. E aí você tem as diversas pessoas que você faz favor para depois cativar essa pessoa para ter o casamento. É bem do lado. Eu acho que é mais uma questão de... Não, eu acho que é uma questão de limitação do próprio jogo. Isso aí. Não, sim. Do próprio jogo. Mas se você for analisar da situação, né? Não, o amuleto ali não serviu com a Serana. Não serve com a Serana. Quem jogou esse cara sabe quem é. Sim, sim, sim. Acho que eu sei um pouco dessa nota. E aí você tem outro teus também que é o Julianos. Que seria o teus, digamos assim, da civilização, linguagem, matemática, as artes liberais, essas coisas do tipo. Inclusive, ele seria o patrono da Guilda dos Magos. E também seria o cara dos Moth-Priegs. Quem são os Moth-Priegs? São justamente os... Monges que guardam os Elder Scrolls. Que guardam esse conhecimento. Outro deus é o Stendhal, que seria o deus da justiça. E ele é meio que o líder dos paladinos do universo. São os vigilantes de Stendhal. No caso... Os Daedras são necessariamente maus, não é? Não exatamente. Mas a gente vai chegar lá. Eles não são exatamente maus, mas ao mesmo tempo, eles são provocadores de eventos. Tanto de manter a ordem, quanto de prejudicar. É, é porque lembra do que eu falei. Os Daedras, eles são muito ligados a Anuiel, que é o grande deus da ordem e da constância. Enquanto os Daedras, eles estão um pouco mais ligados a Padomai. Nessa questão da mudança, da revolução e tudo. E a figura dos Daedras são mais aquela figura de deuses de panteão. Que são um pouco menos tangíveis, enquanto os Daedras são aquela figura meio de deuses pagãos mais primordiais. Aí, voltando, você vai ter só o artesanitar, que seria um deus da prosperidade. Esse não é explorado muito, seria um deus dos comerciantes. Sim. Diabela. Essa seria também uma espécie de deuses do amor, mas no caso seria o Eros, da beleza e da arte. No Eros, no sentido grego mesmo, né? É. Era no sentido grego. O Amoeros. E Kinareph. Que seria... Deus dos céus. E ela que deu a benção da língua dos dragões, criando assim os Dovaquins. Sim. Que no caso, os Dovaquins são uma raça, não é? Não. Eles são alguém, tipo, alguém abençoado com poder. Isso. O Dovaquim, na verdade, na questão é como se fosse um guerreiro que veio em um ponto no passado se eu entendi bem a Lore, né? E veio num ponto presente, que é do jogo, justamente pra manter o ciclo. Basicamente é isso. Falar mais que isso, eu só tô botando spoiler. É verdade. Não vale tanto spoiler que o jogo tem mais de 11 anos. É. 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 O Blues aqui explica do Lush Argonemade. É. Esse aí é um conto que todo mundo gosta de ler. Sim. O Lush Argonemade é basicamente um conto erótico que tem dentro do jogo. Uhum. É uma sidecast, é? Não, é um livro. É, ou parte de um livro, ou um livro mesmo. Esse livro tem no jogo, né? Ele completo, como é? Não, né? Só referência. É, são só algumas partes. Você tem múltiplos livros pela história inteira de Skyrim. Esses livros estão todos na internet também. Eu tenho PDF com todos, que eu li em qualquer lugar. Eu achava interessante isso. E aí tem várias partes soltas sobre a empregada reptiliana, né? Tem um cara perguntando aqui por que os Orcs são Mers. Isso aqui eu vou chegar já já nessa questão. Vamos falar aqui dos Daedras. E por que que eles são corpo, tem uma raça em alma de dragão? É, tu falando do Dovaquim, né? Sim, como eu falei, eles têm uma alma de dragão. Essa alma de dragão é uma benção de Kinnareff. É uma benção de Kinnareff. Por isso, eu acredito que... Eu não sei se é a benção... Eu acho que é a benção de Akatocha, porque é... A benção de Kinnareff seria de que os homens conseguem falar a língua dos dragões. Que aí, no caso, seriam os Grey Beards. Eu vou só aqui no banheiro. Já volto aqui. Os Grey Beards são aqueles que ficam lá em cima do morro. Que quando a gente destrói o primeiro dragão, que chega perto da... De um dos castelos, aí é chamado Dovaquim, né? E aí tem... Você tem a missão de subir. Chegando lá, você aprende um dos primeiros códigos lá das palavras de dragão. E aí os dragões começam a te perseguir. Os dragões. Qual é a presença deles no universo do Elder Scrolls? É engraçado que esses dragões, eles não são como os dragões que a gente conhece, né? Que eles... Eles não têm as patas da frente. Já seria uma asa, né? Direto. Então ele é visto logo... Tem gente que debate que os dragões de Skyrim não seriam realmente os dragões. E sim uma representação de outro ser que é pintado no mundo atual. Mas ainda assim eles têm uma energia que são trazidos para simbolizar, pelo menos no que eu entendi na lore, o final de tudo, né? Quando eles começam a surgir, começam a ter as brigas ali nas principais cidades. Uai, velho, né? Seria isso. Mas quando eles aparecem, no caso, eles... Eles são, digamos assim, um homem do fim, né? Um presságio do fim. Né? Os dragões. É. E aí se você... A gente está falando sobre os dragões que vão aparecendo. É. Os novos dragões. Inclusive, eu peço a todos vocês, deem o like, pessoal. Deem o like agora, para impulsionar. É, a like. Sim, mas com todos os dragões, continuem. Não. E nunca... É verdade que esses Meir, eles veem o mundo como uma prisão? Eles são gnósticos, geralmente. Eles querem os Meir. Os Meir. Não, não. Não tem essa questão de ver com uma prisão. Porque eu já vi isso aí. Eu já vi essa interpretação aí, né? Não que eu saiba. Eles só simplesmente se consideram uma raça mais próxima dos deuses. Inclusive, tem alguns Meirs que se voltam mais para os Daedras. E eu vou chegar já aqui, ó. Por exemplo, agora, falando dos príncipes Daédricos. Eles são criaturas que já têm uma questão de pacto e vínculo com os seres mortais. Sim. Eles falam diretamente com eles. Os outros deuses não falam diretamente. Sim. Aí você tem, no caso, a Azura. Que ela está intimamente ligada com os Dark Elves. Os Dummers. E também está intimamente ligada com os Kajits. Porque ela é que, na teoria, criou os Kajits. Porque ela é meio que a deusa da lua, do dia e da noite. Os Kajits, eles têm as formas que vão... Que variam de acordo com as posições da lua. Então, eles podem parecer gatos pequenos, até gatos gigantes. Que era a raça dos gatos. É engraçado, né, o Loch Nars? Que tem uns gatos, por exemplo, que eles têm histórico desde lá atrás do Arena. E você consegue encontrar com eles. E no último, você consegue encontrar escritos sobre eles. Então, você tem... Mesmo que seja antagônico a alguns personagens, ou a lore. Você tem esses personagens que perduram. Por eras, por mais de mil anos. De um jogo para o outro. Tipo assim, como é que o bicho pode sobreviver? Não se sabe, ou não se conta por quê. Mas, bem ou mal, você encontra um no meio da praia. Tem pouco contexto quanto a isso. É, e a Azura, a Azura, ela seria meio que uma representação dessa deusa pagando a grande mãe, como a gente pode falar. Tem aquela... Tipo, aquela deusa que o... Que as Uícas cultuam. Sim. Ela é literalmente uma deusa da lua. Ela segura lá um... Na verdade, é a deusa do amanhecer e do anoitecer. Ela segura um sol e uma lua de cada mão. Sim. Esses arquétipos lunares. Não é? O que, no caso, seria... E ela é um dos três, digamos, três deuses pilares dos Dark Elves. Tanto que até tem um mantra dos Dark Elves que é... Que é a questão de falar de Azura. Até me esqueci como é que eles gritam. É tipo um grito de guerra. No caso, os Dark Elves, eles são adoradores de todos os da Ebra, não é? Não exatamente. Mas eles têm uma base pilar que vai com Azura, Mephala e... Eu não me lembro a outra. Boífia. Azura, Mephala e Boífia. São os principais. Também tem um pouco a ver com a área de onde eles vieram, né? É, porque... Por exemplo, falar logo aqui do... Já que eu falei um pouco dos próprios Cadids, falar dos Dark Elves... Os Dermers, eles, na verdade, vieram a partir dos Kimers, que é o Profeta... Acho que é o Profeta Veloth. Sim. Que era um dos caras... Era um dos Aldmers. Que saiu da ilha, lá dos Elfos, e foi até a região de Morroind. Morroind é um continente? É o quê? É uma ilha? É um... É uma das regiões de Tamil Elfos. Isso, é uma das regiões. Que aí fica mais fácil até de ver, por exemplo, o próximo capítulo, tá? Todo mundo especificando que ia ser um continente mais ao norte, ou mais ao sul e tal. Ainda tem bastante espaço para crescer a lore, ou então pegar tudo, né? Sim. Pegar geral, né? Geral. É. Todo mundo ficou imaginando que o online seria praticamente um GTA de Skyrim... De Skyrim, não. Do continente inteiro. Mas, aparentemente, ele não abre tanto assim. Eles ainda estão colocando pedaço o pedaço lá. Uhum. No caso, uma pergunta agora, assim. Mas, com exceção dos Daedras, os outros deuses, que são os deuses mais antropomórficos, os outros deuses, né? Os deuses mais antigos e mais ancestrais, de maior poder, com o tempo, parece que eles se manifestaram cada vez menos, não é? É, mais ou menos isso. Tipo, eles são tipo entidades que... De panteão, tipo um panteão romano, tá ligado? Sim. 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 É engraçado um deles, por exemplo, que é muito influente na história, pelo menos no 5 e um pouco menos no 6, né? No Oblivion e no Skyrim, é o do Madness, né? Da loucura. Que praticamente tem uma... Isso. Tem uma DLC própria, é uma ilha. É um dos Daedras. Isso. Aí você consegue perceber que ele, num contexto geral, ele é tanto a ordem quanto o caos. Ele gerencia. Tanto que ele tem um próprio reino, né? Que ele gerencia a ordem e o caos, a demência e mania, como se fosse passivo, né? E no outro, ele manipula até Peláceus, na história antiga. É, um dos imperadores. É porque ele tem essa questão de dupla face. Uma dele é uma questão muito voltada pra ordem, mas só que é a ordem da tirania. Isso. E o outro é o Shigurath, que é justamente que é da loucura e do caos. Ele seria meio que uma espécie de arquétipo de... O Shigurath, em si, seria um aspecto meu de Loki. Uhum. Seria. Um deus trapaceiro, né? Que toda religião tem a sua, né? Quase toda mitologia tem a sua, né? Eu tenho o seu deus trapaceiro, né? Esse deus mercurial, digamos assim, né? Sim, sim. E aí eu vou voltar aqui pra questão dos deuses dos arquélfos, que eu tinha falado só de Azura. Que ela também foi a criadora dos Kadites. Você tem outro nessa trindade dos arquélfos, tem Boífia. Que é simplesmente assim, é o deus da corrupção, morte, traição e o mal em si. Vamos falar. E Boífia seria o Daedra, que derrotou Trinimak. Trinimak é nada mais nada menos que o campeão dos deuses que teria matado o Demiurgo, teria matado o Lorcan. Porque num passado distante, o panteão dos Aedras, os Aedras lá, a Catoche, mas todos aqueles outros deuses que eu tinha falado, eles planejaram destruir Lorcan porque eles consideraram meio que ele fez merda, que o mundo não era pra ser do jeito que era pra ter sido criado. Então eles elegeram um campeão, que foi Trinimak. Trinimak teria matado o Lorcan e os pedaços de Lorcan foram separados em partes. Cada pedaço foi pra uma lua e ficou só o coração dele no mundo. Ele é, no caso, aquela figura, aquele análogo, digamos assim, a Sofia, né? Aquela pessoa, aquele, digamos, aquela grande referência, não é? Que foi despedaçada na humanidade, na natureza das coisas, não é isso, mais ou menos? O Lorcan? Não, esse é Trinimak, né? Não, o Lorcan que foi despedaçado. O Trinimak, ele só foi derrotado por Boífia. Que, inclusive, ele foi engolido por Boífia. Sim. E aí é que ele é engolido e regurgitado, ou, como os Altmeras falam, talvez ele tenha sido cagado porque eles odeiam os Orcs também, apesar de os Orcs serem considerados elfos. Teria regurgitado, ou cagado, o Trinimak, que saiu de uma forma corrompida como um Malakaf, que seria outro príncipe da Hedrico. Só que ele não é um príncipe da Hedrico original. Ele passa por isso. Todos os seguidores ali de Trinimak, que estavam junto com ele, acabaram sofrendo da mesma maldição. Se tornaram um Orcs. E Malakaf é, basicamente, o Taedra dos rejeitados. No caso, ele é, talvez, digamos, assim, que isso no universo tem quais implicações morais, ele ser o Taedra dos rejeitados, os excluídos? Não sei muito bem. Eu sei que ele é, simplesmente, o grande deus do... dos Orcs. Os Orcs cultuam ele. E, especialmente, tem uma questão que os Orcs, eles são os únicos, a única raça que não tem uma província própria deles. Interessante, né? Por que? Por que eles não têm essa província? Eles também não são a raça original. Eles não têm origem em nenhum lugar. Sim, os Daedras não são nossos ancestrais. É, os Daedras seriam os ancestrais, porque os Daedras, eles foram os criadores do mundo, e os Daedras, eles não criaram o mundo. Por isso que eles não são os ancestrais. Não, não é assim. Agora, uma coisa... Esse Daedra parece muito ouvir daquela figura, né? Do hinduísmo, do budismo, da religião indo-europeia, que é o Daedra, chamar os deuses de Daedras, né? Que, no caso, por exemplo, só que o Zoroastismo é que investe, que coloca o Azura como os deuses do bem, né? E os Daedras como os deuses do mal, né? No caso, mas é interessante que um dos Daedras se chama Azura, né? Um dos Daedras se chama Azura, não é verdade? Sim. Não é verdade? É. Mas não é um deus criador. Não. Não são deuses criadores. O Azura tem questão do capítulo da luz, né? De Azura. Que a gente tem que catar ela, a luz, para ela iluminar alguma coisa específica. Agora não lembro. Só porque ela é uma representação do amanhecer, do anoitecer, e ela é responsável pela criação lá dos Kadites. É isso mesmo. Aí você tem... Pronto, eu falei de Azura, Boífia, Malacarfe eu acabei colocando no meio, porque ele está intimamente ligado com Boífia, porque, tecnicamente, ele é uma forma corrompida do que seria o Trinimach no passado. E você tem o terceiro deus das... Terceiro da Trindade ali dos Dark Elves, como a Mephala, que é a deusa da mentira e do assassinato. É só coisa boa. Que é... Ela foi meio que... Não sei se é ela ou ele, não tem como dizer, mas geralmente referência no feminino. Responsável também pela criação da Morag Tong, que é a organização de assassinos originais. Que é meio que... É a grande organização secreta do mundo, vamos falar assim. A nova ordem mundial. Não, 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 não. Construção espécie de CIA do universo. Eles são a organização de assassinos que têm licença do próprio governo lá de Moro Índia, esses que eu tipo. No caso... É uma figura que já é muito típica de muita coisa, por exemplo, da... da High Fantasy, né? Por exemplo. Aí já não é uma coisa assim tão... E a Dark Brotherhood, ela meio que nasceu a partir dela, da Morag Tong. Sim. No caso... Agora, uma pergunta. E o Skyrim? O que fala o jogo Skyrim, exatamente? Ele fala sobre a profecia de Alduin, do Destruidor de Mundos. Assim, o Skyrim em si, ele tem uma lore bem fraca. Se eu for... Se eu for pegar. Mas, no caso... E o Dovaquim ia derrotar ele. É uma profecia. Isso. No caso... E essa profecia, no final, ela é realizada ou não? Fiquei curioso. Não, porque o Dovaquim derrota ele. Ah, é, né? Então, o destino é algo inevitável no universo do Golden Ring. Do... No, do Elder Scrolls. Do Elder Scrolls. É, porque eu confundo. Os nomes se parecem, né? Não, não tem muito... Não tem muito essa questão de destino inevitável. Então... É... É assim, existe a questão de destino. Porque tem lá, mas só que... É... A parede que está escrito lá, a profecia, para ali. Mas não quer dizer que não vai continuar nada além daquilo. O cara perguntou aqui se todos os Daedras, mesmo feminino, são chamados de príncipes. Sim. Sim. São... Não existe princesa Daedra. O que é interessante em Skyrim é que, como é o personagem, né? Você tem os pontos principais que o personagem precisa passar, os pinpoints, né? Pode dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, você toma a direção do evento. que o evento sempre tende a ser... A profecia tende a ser num sentido e o herói, ele torna uma coisa... É... Mais positiva, vamos dizer assim, né? Que é o final feliz do game. Toda profecia... Essas profecias pagãs, geralmente, elas são ambíguas, né? Tem aquele clássico caso daquela profecia que o oráculo de Delfos fez, né? Para... Tem uma vagueza muito grande. Para o Alexandre, né? Que aí pergunta... Aquele negócio... Voltará? Voltarás. Não morrerás lá, né? Aí, quando ele chegou e morreu lá no caminho, morreu lá na expedição, foram levar lá a pitoniza e a resposta dela foi, né? É... Não, mas você não está vendo aqui? Morrerás? Não. Voltarás... Morrerás? Não. Não. Voltarás? Voltarás. Não morrerás lá. Aí ficou... Voltarás? Não. Morrerás lá. O inverso. Né? É... Voltando para os... Para os Daedras, você vai ter o Merunes Dagon, que ele é o principal ali da questão do... do Oblivion, porque ele... Eu não sei se é um profecia também, mas ele escreveu um livro dizendo que ele ia dar um fim à linhagem dos Septins. Quem são os Septins? São os... São os descendentes de Talos, a linhagem dos imperadores descendentes de Talos. Ele escreve lá um livro que é conhecido como o... Mysterium Charches, que vira o principal guia ali da Mythic Dawn. Aí fica conhecido como... Aí ele sai abrindo lá os portões do Oblivion, que é literal, tipo, abrir os portões do inferno. Inclusive, o universo dele, o universo de Merunes Dagon, é literal aquela figura do inferno, de lago de lava, tudo pegando fogo e destruído. Aí saem os demônios de lá dentro. E uma pessoa que morra, vai para onde? Como é esse mundo pós-mortem, no Elder Ring, no Elder Scrolls, né? Agora que tu falou no pós-mortem, tem uma coisa interessante, que é... É, bem interessante. O pós-mortem... Existe vários mundos pós-mortem no... no Elder Scrolls. Isso. Dependendo da... da comparação que... da... do... do grupo que você vai, por exemplo, se você é transformado em lobisomem, você vai para o mundo de caçadores, né? Num outro plano de caçadores. Seriam os dos Riscine, os seguidores de Riscine. Isso. Se você fosse lá para o outro lado do... dos assassinos do Brotherhood, né? Você teria o Void. O Void tem um vazio. Tem também a questão dos nórdicos. Eu não sei se é ligado diretamente a Katochi ou se é ligado a alguém que vai para a Sovengarde. Uhum. Pode dizer. Pode falar. Não, é engraçado que o Dova Kim, como ele fecha contrato. Se você perdurar na história, igual eu fiz todas as histórias antes de fazer a principal, você faz contrato com todo mundo. Eu também fico imaginando. Quando eu for desse plano para o outro, todos os bichos vão ficar se batendo para pegar a alma do personagem principal. Na teoria, na teoria, o último contrato que ele faz é com o... Hermann Smora. vai chegar lá também nele. Pronto. Voltando para a questão do Chris Oblivion e o fim do Septimx, eu tinha me esquecido de falar de Talos. Então o cara perguntou se Talos é mesmo um deus. Ele é considerado como um dos nove divinos no panteão da humanidade. Inclusive, isso é um... é uma das questões que cria a guerra civil ali na região de Skyrim. Porque os Ultimans eles banem o culto a Talos. Talos seria um humano que ascendeu à divindade. pela Via da Agnose. Não é explicado isso. Ele era mais um guerreiro. Ele não é... Não é que nem o Vivek. Vivek, literal, o cara é... conseguiu através de meditação e... acumulando energia. No caso desse outro, não é explicado. Não, né? Não. Não. Acho que parou, né? Não, no caso do que você acabou de falar, não é explicado bem o Talos, né? Não, não é colocado muito bem explicado. Mas ele é praticamente comprovado como um deus porque o sangue dele permanece digamos incorrupto na armadura dele. E é utilizado e até utilizado para uma espécie de ritual lá para conseguir derrotar o... fechar os portões de Oblivion. É isso. Na questão de Oblivion é até engraçado porque você tem uma... um capítulo extra, um pacote, né? que você pega justamente a armadura de Talos. Aí você fica mais forte. Eu acho que o nosso horário já está terminando aqui. Vamos para as considerações finais. Ih, rapaz, não consegui nem terminar os daedras, nem as raças, nem nada. nem nada. É, na próxima semana a gente continua, pode ser? Pode. Tem problema? Nós três aqui? Você pode chamar até mais gente? Não? Não? Não tem problema, não. Então, semana que vem nós voltamos aqui a explicar o Elder Scrolls, né? e talvez o Ainz possa falar. Não, é o que eu só acharia interessante terminar logo a questão dos daedras logo aqui. Não é porque eu não posso porque eu tenho um problema aqui para resolver, né? Mas é, vamos... vai, termina aí, termina aí, vai, termina. Não, aí além dos daedras você vai ter o Clevix Osweiro, também tem um aspecto de Loki, mas ele também tem a questão um aspecto de Mephisto, Mephisto ali do... Fausto. Do Fausto. Porque ele faz barganha, ele é o principal deus fazido de barganhas no universo. E como eu falei, é, só que ele não é tão satânico assim, não é tão mal contra outros. e você, como o próprio pai falou dos contratos que o Dovakin faz, eu diria que o último que seria o ser de Hermann's Mora, que ele é uma espécie de deus do conhecimento. Inclusive, o universo dele, pós-mortem, é, são literais, literal, tipo, uma biblioteca. Sim, sim, sim. Interessantíssimo. E por mais, no caso, e as raças, quais são? As raças? Não, é aquilo que eu falei, existem os, os bichifolks, os mares e os mens. Sim. Os bichifolks existem os argonhas, os kadites, existem outros que não são mostrados direito como slodes e são meio raposa também, porém, eles não aparecem assim, na história, como raça jogável ou até mesmo dentro do próprio universo. Você tem os mares, que são os, é, você tem os mares, que são os, são os elfos, são os altimers, os damers, que são, na verdade, é, que eles foram criados a partir dos kimers. tinham os duermers, que os duermers, eles desapareceram, que são os anões, que aqui o anão é elfico, inclusive seria um insulto aos, os anões de, de senhor dos anéis, eles iam ficar muito, muito ofendidos, serem chamados de elfos. E, também tem os, os elfos, eu me esqueci o nome dos elfos do, elfos da neve. Tem o do elfos? Os elfos da neve, que se tornaram no, os bichos lá. O delfos, que seriam elfos de floresta, teriam os aylides, que deixaram de existir, os únicos que continuaram deles, foram, os falmers, é, pois é. É os falmers. É os falmers. Os aylides, eles deixaram de existir, o que sobraram deles, acabaram se juntando com os humanos e criaram os, os bretons. Que é com o, que é o, os bretons também não são uma espécie de povo original, é, eles fazem parte dos nids, que era um povo escravizado, que inclusive, foi libertado pela Santa Alessia. que foi a imperatriz do primeiro, do primeiro império. E aí você tem os nords, entre os humanos nords, os nids, que desemboca tanto nos bretons, como nos imperiais, e os redguards, da região de Hammerfell. Além dos Akaviras também. Só que esses ficam em outro continente. Nós já podemos encerrar por hoje, pessoal, porque eu estou com os problemas aqui. Ok. Assim, eu peço que todos vocês se inscrevam na Twitch, o Locknarius, e na Twitch do Ayns. Vocês dois estão convidados. Sim, sim. Inclusive, o Numeidion, ele é o, ele é utilizado o coração de Lorcan nele, para criar o Numeidion. O Numeidion é, se fosse o robô máximo, ele utiliza um, eu não sei, tinha um conceito, que era um robô com alma, ele é um golem, ele é uma espécie de golem. Tem aí uma analogia, que é algo interessante. É isso. Porque tu queria uma analogia com os jubileus, os duemes criaram golems. Ah, então a analogia existe, né? Então não tem para onde correr, não. A analogia existe, é mesmo. É mesmo. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Vamos terminar aqui, porque surgiu uma confusão aqui, para resolver. Pois é, fundamentalmente isso, um forte abraço a todos. Até mais aí. Até mais. É, se inscrevam todos no canal do Locke e do Ainz. Um forte abraço a todos e até logo. Até.